E rezar, né cara? Rezar porque a sensação de tirar a própria esposa do caminhão daquele jeito que eu tirei não é pra qualquer mente não Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, desde ontem quando o marido Daline, o Pedro, ele deu uma entrevista pra USBT, né? Pra USBT local lá de Pontes e Lacerda E ontem mesmo começou a circular mais dois vídeos, né? Um vídeo próprio da Daline falando sobre o estado de saúde dela Falando a velocidade que ela estava e como tudo aconteceu E mais um vídeo do Pedro, né? O Pedro, o esposo dela Que passou para um amigo dele e está circulando nas redes sociais E como vocês sabem, o nosso canal é de notícias e informações Então eu coloquei, vou colocar esses vídeos aí É uma forma de atualizar o estado de saúde da Aline E no final eu volto pra gente conversar mais um pouquinho Ô, Emerson, beleza? É, velho, foi um susto, cara Eu estava vindo aqui de Campos de Julho, né? Passou o Pontes e Lacerda aqui, dormimos aqui em Tuiu E seguimos, né? Mais 60 quilômetros pra frente ali Ela passou em cima de um tambor de freio, cara Passou uma caçamba A caçamba jogou o caco do tambor de freio Ela passou com a roda adianteia em cima Estourou o pneu, ela bateu no último vagão da carreira Estava passando por cirurgia e correção ortopédica, né, cara? Tirei ela dentro do caminhão, tirei a bateria, né? Estava tudo já se beliscando ali, os fios Estava vindo logo atrás, né? E aí teve um corte profundo na face Quebrou o braço e eu acho que o pé também Mas a princípio seria só isso aí mesmo, tá? Por enquanto, né? Estava fazendo o procedimento cirúrgico Tá certo? E rezar, né, cara? Rezar porque a sensação de tirar a própria esposa do caminhão Daquele jeito que eu tirei Não é pra qualquer mente, não Bom dia, Denizinha, por cá Gente, graças a Deus já estou bem melhor Eu sofri uma fratura no fêmur E uma fratura no braço Segundo a Lauren, saltou uma peça do caminhão da frente Estava a 40 km por hora E essa peça do caminhão da frente Como soltou, pegou em mim Isso fez furar meu pneu E eu perdi a direção E mesmo estando devagar A 40 km por hora Fez tudo isso Mas eu já estou me recuperando bem Hoje é o terceiro dia, né, Lauren? O terceiro dia E eu já estou falando, já estou comendo E já estou me sentindo bem melhor Bem diferente mesmo dos outros dias Pois bem, pessoal Graças a Deus E era o desejo de todos nós Eu tenho certeza A Aline já está se recuperando A cada dia, como ela falou, né E eu acho que nesse momento O que mais importa é a saúde dela É a saúde da menina que estava com ela O outro caminhoneiro que foi envolvido no acidente Ele não teve nenhum ferimento, tá ok? E também não podemos esquecer a Belinha, né? Muita gente falou também que a Belinha tinha morrido Não, a Belinha não morreu, não A Belinha está bem Assim, pessoal Antes que eu esqueça Eu estou preparando Um vídeo com as atualizações Da BR-381 Que desabou lá em Nova Era Quero agradecer também A todos vocês que estão chegando no canal agora Sejam muito bem-vindos E a vocês, meus amigos, inscritos Colaboradores e visitantes Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.